Caravana da Saúde, composta pela equipe do programa Bem Viver, percorre mais duas cidades do interior para levar orientações, realizar exames e atendimento médico. Desta vez, as comarcas beneficiadas foram de Barra do Bugres e Tangará da Serra. Confira na reportagem de Victor Cabral. O trabalho é em equipe e a intenção é uma. Cuidar da saúde dos servidores do Judiciário de Mato Grosso, proporcionando qualidade de vida. Muito bom, porque se refere à saúde, né? E é uma novidade também para mim, né? Se você está saudável, o resto tudo flui, né? E o ambiente de trabalho também ajuda. Então, o projeto, a Caravana do Bem Viver, está fazendo uma coisa muito boa para todos os servidores. E saber o porquê dos servidores estarem satisfeitos não é difícil. Muito pelo contrário. A equipe, que é composta por nutricionista, dentista, médico e enfermeira, não para um segundo. Tem todo um preparativo que a gente agiliza para mostrar o que vai acontecer durante a caravana. O durante que a gente faz toda a coleta de dados. E o após também, que com essa coleta de dados, mais os exames que a Secretaria de Saúde nos fornece, a gente vai fazer a devolutiva individual para cada servidor, onde ele vai ter noção de como está a sua saúde. Nós, servidores, sabemos da importância dos exames, da boa alimentação, mas nós precisamos parar para ouvir. E esse atendimento dentro do ambiente de trabalho facilita muito, porque você vem para trabalhar e você já faz a coleta de sangue, você já tem o café da manhã, você já tem o médico que te atende. Então, é muito mais prático e ajuda também na disposição para o trabalho. E aí, foram vários atendimentos realizados aqui no Fórum de Tangará da Serra. A equipe do Bem Viver já está aqui, entrando na van. Mas se você acha que elas estão indo para casa, não é bem assim não, hein? Vamos descobrir para onde que elas vão? Então, espera só mais um pouquinho para a gente ver. Bom, agora são sete da noite e a van do Tribunal de Justiça acaba de chegar. Vocês devem estar curiosos para saber qual é o destino, né? Já que nós estávamos em Tangará da Serra e eu disse que elas não iam para casa. Agora sim, nós vamos saber o que é que elas vão fazer e onde estão. Eu vou, inclusive, conversar com a Ana Preus. Ana, agora nós estamos em Barra do Bugres, né? E a equipe preparada aí para atender o pessoal? Sim, estamos preparados. Agora nós vamos fazer a palestra inicial de apresentação e amanhã pela manhã faremos todas as avaliações de rotina. Há pouco estávamos em Tangará da Serra, agora em Barra do Bugres, né? A equipe aproveita essa localidade próxima para otimizar o tempo? É, nós procuramos sempre aproximar as comarcas, né? Para a gente já ir assim, uma atrás da outra, para não perder tempo e otimizar o nosso trabalho também. Pois é, a equipe é assim, já chega na cidade à noite para passar orientação para os servidores, porque eles vão ter que ficar em jejum, já que vai ter coleta de exame. E o atendimento aqui é completo. Todo mundo é atendido. Justino foi um dos servidores de Barra do Bugres que aproveitou o atendimento. Eu já tinha feito o exame em Cuiabá, mas não tinha apresentado para o médico lá. Apresentei para a doutora aqui, a doutora me deu mais orientação e vamos seguir. A Maria Aparecida não aferia a pressão há alguns meses. Ela não perdeu tempo, foi saber como está a saúde. Aproveitei. Ajuda, a gente tem que controlar, né? Forçar, esse tipo de coisa assim. Para as coletas de sangue, a equipe do judiciário conta com a parceria das secretarias municipais de saúde. Hoje, em especial aqui, a secretaria do município daqui do Barra do Bugres fez uma coisa muito boa. Eles trouxeram e fizeram o cartão SUS para quem não tinha aqui no fórum. E esse foi muito bom. A caravana da saúde ainda vai percorrer, este ano, as cidades de Araputanga, Pontes de Lacerda, Santo Antônio do Levergé, Paranatinga, Poconé, Barra do Garças, Arenápolis, Nortelândia e Colíder. E vale a pena estar acompanhando. E vale a pena estar acompanhando.